A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Helen Rezende, amém? Pessoal, eu estou passando para fazer um comunicado muito importante a todos os meus inscritos, a todos os meus amigos aí que tem me apoiado, fortalecido esse canal, que a partir de agora você vai perceber que o canal está com nome diferente, Helen Rezende fazendo missões. Este canal, pessoal, volta às origens dele, esse canal nasceu como canal cristão, então volta às origens dele, tá? Mas eu criei um outro canal, dia a dia da Helen Rezende e Família Rezende, vai estar aqui embaixo nos canais destacados, para você correr lá, se inscrever, o canal da minha menina que vai passar a ter apenas os conteúdos dela, os canais que eu apoio, Que Deus abençoe a vida de cada um e esse canal aqui, ele vai ficar para evangelizar, para dizer que Jesus está voltando e alcançar almas e vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos usar esta ferramenta, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém?